Amiga, vim parar numa revoada aqui, que meu Deus, tô até perdida, não quero mais ir embora Eu sou sexo, eu sou sexo Aí o meu celular mata sempre que lança a plana Bala pra ela, bala pra ela de cachorro Aqui que tudo acontece, revoada que a tropa dormava down Se tu vir, se tu vir, nunca mais esquece Que a pegada nos cria essa porra dela Ela veio, ela veio, não quer mais ir embora Tá louco, tá louco, se apaixonou Gozou uma vez que é toda hora Agora fala, quem que te pegou? Quem que te pegou? Quem que te pegou? Cara, que era foia, que era foia Depois que tem sacanagemzinha, ela vai no bronze Ativa a marquinha de A de baile Me é que teguinha no seu copão, tem lance baile Nós te prega firme, te prega forte Quer breja pra vagabundo Eu te acerto, puxo teu cabelo do tempo para a bunda e tu geme, meu O corinho hoje leve na tcheca da gata Ela fica molhada, ela fica excitada, ela pede Que bota, quer tá para a cara Então toma sequência do pit de asa O corinho hoje leve na tcheca da gata Na tcheca da gata, na tcheca da gata O corinho hoje leve na tcheca da gata Na tcheca da gata, na tcheca da gata Aqui que tudo acontece É voada que a tropa não volta down Se tu vir, se tu vir, nunca mais esquece Que a pegada nos cria essa porra down Aqui, aqui que tudo acontece É voada que a tropa não volta down Se tu vir, se tu vir, nunca mais esquece Que a pegada nos cria essa porra down Bebezona, tá quicando, flexona Moda gigante que deixa ela lenta Boto forte, rebolando, acaba com o pai Capidona parece que tá no creme Cidade máxima desce Tropa do que faz acontecer Nem acabou, ela queima Educada, por isso pede Toma, toma, toma É só sexo Toma, toma É só sexo Toma, toma, toma É só sexo Toma, toma, toma Moda gigante que deixa ela lenta Boto forte, rebolando, acaba com o pai Capidona parece que tá no creme Tom, tom É bezona, tá quicando, flexona Aqui, aqui, aqui que tudo acontece É voada com a tropa, durmava down Se tu ouvir, se tu ouvir, nunca mais esquece Que a pegada nos cria, essa porra down Aqui, aqui que tudo acontece É voada com a tropa, durmava down Se tu ouvir, se tu ouvir, nunca mais esquece Que a pegada nos cria, essa porra down